Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um campeonato que ainda não começou mas teve sua tabela revelada, que foi o campeonato brasileiro a CBF divulgou ontem a tabela de todos os clubes e a gente vai analisar um pouquinho a tabela do Atlético que vai entrar na sua tela agora então, vocês podem ir acompanhando esses são jogos, essa é a ordem do primeiro turno no segundo turno naturalmente inverte ou seja, os jogos que são em casa vão passar a ser fora os jogos que são fora vão passar a ser em casa o Atlético tem mais jogos em casa nesse primeiro turno são 10 jogos em casa contra 9 fora de casa no segundo turno, num momento mais decisivo vai ser diferente o Atlético vai ter mais jogos fora de casa só que o Atlético do ano passado foi um visitante muito indigesto então não sei como vai ser o comportamento do Atlético esse ano você vai ser aquele visitante chato de lidar aquele visitante que tira pontos de muita gente fora de casa ou vai ser mais aquele dono de casa complicado aquele dono de casa que vai transformar a arena da baixada no inferno mas a gente vai analisar os jogos, as sequências enfim, o que pode ser feito não é uma previsão mas é uma análise do desenho que pode ser a jornada do Atlético no campeonato antes de qualquer coisa peço sigam a Save Protect aqui no Instagram sigam ali no Facebook sigam as redes sociais de um grande parceiro do canal o link está aqui na descrição e principalmente deixem like deixem comentário compartilhem o vídeo se inscrevam no canal que ajuda bastante então eu estou dando uma lida aqui o que vocês estão vendo na tela está aqui no meu computador que eu estou dando uma lida o Fortaleza vai ser o primeiro adversário do Atlético fora de casa o Fortaleza no Castelão que nunca é um jogo fácil o Fortaleza que foi eliminado ontem da Copa Sul-Americana então tem as suas atenções mais voltadas para o Campeonato Brasileiro ainda está vivo na Copa do Brasil mas tem as suas atenções mais voltadas para o Campeonato Brasileiro o Goiás outro time eliminado na Sul-Americana em casa é o primeiro duelo do Furacão na Arena da Baixada aí o Atlético já sai para enfrentar o Santos é um time que vai estar em disputa de Libertadores assim como o Atlético tem seus desafios em outras competições eu estou mensurando isso porque é muito importante você entender principalmente nesse começo quem vai estar com as atenções divididas quem pode ir com o time em reserva aí o Atlético tem duas sequências em casa de jogos Palmeiras e Fluminense na quarta e na quinta rodada e Botafogo e Curitiba na nona e na décima rodada então é oportunidade são duas oportunidades para o Atlético fazer uma sequência de pontuação o Atlético pega jogos difíceis fora de casa se você parar para pensar na décima primeira rodada pega o São Paulo na décima terceira pega o Flamengo na décima quinta pega o Inter sabe mas também tem jogos relativamente mais tranquilos fora de casa como o Atlético Goianiense e Esporte na décima sétima e na décima nona rodada respectivamente assim não dá para fazer uma análise a gente não sabe como vai ser o campeonato do Atlético Goianiense o Atlético Goianiense nos anos que disputou a Série A teve sequências de tirar ponto de muita gente Esporte é muito complicado jogar na Ilha do Retiro mas pelo que os times vêm desempenhando pela força dos elementos pelo enfim como o Atlético é superior a alguns times sim no Campeonato Brasileiro esses jogos acabam se tornando mais tranquilos é então em casa para seguir a sequência o Atlético pega Goiás Palmeiras Fluminense Pragantilo esse vai ser um doelo interessante Botafogo Curitiba Bahia Ceará Corinthians e Grêmio em casa ou seja tem uma tabela plausível a pontuar bastante dentro da Arena da Baixada se tem alguns jogos bem complicados fora de casa dentro de casa existem adversários que dão a possibilidade de pontuar dão um sonho de fazer uma pontuação alta nesse começo de campeonato o Atlético ano passado terminou numa boa colocação muito pela arrancada no final foram N jogos em sequência sem perder lá no finalzinho com o Eduardo Barros mas o começo de ano do Atlético o começo de campeonato não foi dos melhores muito por ter que usar a garotada muitas partidas está dividido com o Libertadores está dividido com a Copa do Brasil mas se o Atlético entender que esse primeiro turno é uma possibilidade enorme para sair na frente para conseguir uma folga para conseguir uma gordurinha até para quando precisar dar atenção para os outros campeonatos vai ser algo que pode ajudar muito o planejamento e o ano do clube e a tabela ajuda para isso por exemplo pegar os 10 primeiros jogos Goiás em casa Fluminense em casa Bragantino em casa Botafogo e Curitiba em casa são jogos que tranquilamente o Atlético entra como favorito agora Palmeiras em casa já existe um equilíbrio maior fora de casa nos 10 primeiros jogos Fortaleza o Atlético tem condição de ir no Castelão e tirar pontos apesar de ser um adversário difícil Santos na Vila já é mais complicado o Atlético Mineiro fora de casa o Atlético o nosso Atlético sempre costumou atrapalhar a vida do Atlético Mineiro meio confuso aqui lá no Independência ou no Mineirão enfim é um jogo que o Atlético costuma dificultar como dificultou no passado naquela chletada do Vitinho e pega o Vasco também fora de casa na oitava rodada então mesmo não é uma tabela tão difícil então o Atlético tem uma boa possibilidade de sair na frente nesse campeonato brasileiro isso depende também do planejamento do clube o que o clube está imaginando se vai botar um time alternativo nessas primeiras rodadas se vai jogar com o time principal o que vai acontecer se vão ter muitos desfalques como o time vai lidar com desfalques existem N fatores por exemplo o Santos não deve jogar esse começo de campeonato mas o Atlético depois com o Jandrei vamos ver se vai dar conta existem N fatores em relação a isso mas usando o time hoje e usando essas prospecções de confronto o Fortaleza o Santos o Atlético e o Vasco são times que podem dificultar mas são times que podem perder também é tudo muito na base da hipótese mas a partir da hipótese dá pra fazer uma certa análise o Atlético vai ter alguma dificuldade no retorno afinal vai pegar toda essa quantidade de jogos em casa e vai reverter vai ter mais jogos complicados fora de casa por exemplo o Grêmio o Corinthians Bahia na Fonte Nova nunca é fácil o Bragantino no interior de São Paulo que é uma incógnita a gente não sabe como vai se comportar em casa como vai se comportar fora de casa enfim na realidade o campeonato todo é uma incógnita esse vídeo é mais pra prospectar e a análise desse vídeo dá pra cravar o seguinte o Atlético tem possibilidade de ter um começo de campeonato bom pela tabela que foi designada ainda em casa são jogos que o clube tem total capacidade de ganhar e fora de casa pelo menos as primeiras partidas o clube pega adversários que costumam dar uma rateada são adversários que tem um nível parecido ou inferior do Atlético isso também ajuda óbvio que nessa sequência aqui décima primeira décima terceira décima quinta rodada enfrentando São Paulo Flamengo Internacional fora a possibilidade de pontuar é muito menor mas quando você vê por exemplo as duas sequências em casa que eu falei contra Palmeiras e Fluminense e Botafogo Curitiba a possibilidade de pontuar é maior e minha opinião em relação ao Campeonato Brasileiro agora eu se eu fosse o Atlético eu daria uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro pelo simples fato se o Atlético não conseguir nada em Copas o que não é algo impossível afinal vem ganhando Copas em sequência o Copa Libertadores tem um nível mais complicado da Sul-Americana e da Copa do Brasil então torna a possibilidade de ganhar mais difícil ainda não que o Atlético não tem a chance mas é um campeonato muito difícil de se ganhar e a Copa do Brasil o Atlético é o atual campeão é muito difícil você conseguir dois títulos seguidos então o Atlético eu jogaria o Campeonato Brasileiro sempre com o olhinho deixa eu me garantir que se eu conseguir algo nas Copas beleza esse Enem eu te pão pra cima mas se eu fosse o Atlético eu olhava o Campeonato Brasileiro com carinho quem sabe até pra na reta final dar uma arrancada e conquista o bicampeonato vai saber acho que o Campeonato Brasileiro você não conquista só numa reta final só num começo muito bom conquista numa média se o Atlético for somando pontos for somando pontos for somando pontos a gente pode chegar no final do campeonato e ter uma surpresa muito positiva óbvio que o Flamengo hoje é favorito óbvio que o Palmeiras tem um elenco muito forte mas se você parar pra pensar somando pontos devagarzinho usando a garotada girando elenco eu acho que o Atlético tem tudo pra fazer uma campanha entre os melhores fios do Brasil sim assim como fez ano passado mas uma campanha mais equilibrada não pontuando tudo no final e deixando de pontuar no início mas pontuando ao longo das 38 rodadas beleza rapaziada essa tabela do Atlético vocês estão vendo aqui que começa o Campeonato Brasileiro que seja mais um título do clube um bicampeonato seria maravilhoso pra coroar essa sequência de conquistas mas vamos ver o que o Furacão vai aprontar acho que é um clube que tem tudo pra fazer uma grande campanha uma campanha se não for de título de classificação pra Libertadores de incomodar muita gente de papel de protagonista mesmo o Atlético vem tendo um papel de protagonista nos últimos anos do futebol brasileiro e essa sequência de vitórias contra times grandes essa sequência de noites incríveis por exemplo como foi ganhado o Grêmio onde o Atlético passeou ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro esses jogos marcam esses jogos deixam claro que cara você não vai chegar aqui na Arena da Baixada e vai ganhar tranquilamente a gente é o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tem que bater no peito e falar não é só mata-mata que eu jogo não eu jogo muito bem pontos corridos e vocês vão perder muitos pontos contra mim beleza? como eu sempre falo rapaziada tamo junto é nóis tchau 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 A CIDADE NO BRASIL